Tem muita gente que até com a pandemia começou a empresa, né? Então, assim, vou começar e tal. E a indicação é sempre assim, tu compra sempre o que... Se é a longo prazo, se é isso que eu quero fazer, já pega essas máquinas as melhores, entendeu? Se vocês têm essa condição, não fiquem pipocando, sabe? Porque tem essa questão da produtividade, de vocês conseguirem ser competitivos até, como o mesmo Tiago falou, a nível mundial. Querendo ou não, a nossa moeda está muito baixa, né? Em comparação aos outros, não está valendo tanto, né? Em comparação aos outros. Então, eles comprarem aqui é muito barato para eles. Então, a gente está com uma baita oportunidade aí que às vezes a gente não se dá conta. A gente está com a faca e o queijo na mão. Basta a gente ter a iniciativa de entender que isso é um negócio extremamente viável para a nossa indústria. E a nossa indústria, eu digo, cada um de nós, independente do papel que você atua na indústria de confecção, você tem que ter isso na sua cabeça. Pô, eu posso fazer parte de um projeto grande que é o projeto da moda brasileira ser inserida no mercado global. Isso é algo sensacional a gente pensar nisso, né? Cada um de nós construindo um pouquinho dessa história, eu acho que fica bem interessante. Até nessa função toda, até foi o Michael, eu falando com o Michael sobre o software e tal, e aí o Michael me comentou, meu Deus do céu, mas está sendo... tem muita gente procurando agora. Foi assim, logo depois que passou aquele início de pandemia que todo mundo parou, né? E eu acho que nesse momento o pessoal começou, não, agora é hora de estruturar, que é o momento da gente começar a levar para a série a brincadeira, entendeu? Então, é isso aí. Eu acho que foi esse negócio... Eu, que nem você fala, eu posso falar do software, né? Que é o que eu mais utilizo, né? Eu tenho conhecimento das máquinas e tal, mas eu não tenho aqui nenhuma delas, né? Eu normalmente mando na costureira para fazer, que hoje eu não tenho mais nem tempo de costurar, apesar de saber... Hoje eu já não tenho mais tempo de costurar. Provavelmente uma das suas costureiras deve ter uma Jack, porque hoje, tranquilamente, a Jack já faz quatro anos que a Jack, a Veltec em si, é a empresa que mais vende máquina de costura no Brasil. Então, antigamente era difícil a gente achar um equipamento da Jack no Brasil. Hoje eu já te digo que é bem difícil não o encontrar, né? Então, assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai introduzindo as tecnologias no Brasil para fazer com que tudo seja favorável para a nossa indústria. E aí, por conta disso, né? Por conta de tudo que a gente está falando, é que a gente tem essa questão do sorteio que nós vamos fazer em conjunto para prestigiar ainda mais o nosso mercado. Mas isso eu deixo para tu falar depois, no final, com o Mike. Depois eu vou falar... Ah, vai ser uma borracha, tá, gente? Não é nada demais, quase. A gente vai sortear para vocês. Fiquem ligados aí, que a gente tem uma novidade bem legal. Aqui o Alexandre até comentou que eles acreditam na parceria com os produtos da Veltec. Se eu não me engano, o Alexandre é o cliente de Búzios. Alexandre fala isso, e é. Eu acredito que é um que eu faço também alguns trabalhos à distância, né, pessoal? Do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim. Ah, legal. Eu acredito que eu não esqueço de vocês. O irmão do Márcio ali... Oi? O irmão do Márcio, né? Isso aí, é isso aí. E a Débora... Inclusive, assim, só abrir um parênteses aí, se situa um cliente. Eu tive a oportunidade de visitar ele lá na região de Búzios. Ele está investindo agora numa infestadeira automática, né? E a gente conversou bastante nas últimas semanas. Assim, ele não tem uma produção tão grande. Mas ele falou assim, ele falou, Michael, o meu grande problema hoje, às vezes eu passo mais de uma manhã infestando. E se eu não me engano, é até o Alexandre que faz esses infestos. É, Alexandre. Eu perco muito tempo infestando. Para cortar é rápido, mas para infestar gasta-se muito tempo. E eles estão investindo agora num equipamento, é um investimento significativo, que vai agregar, na realidade, velocidade no processo produtivo dele. Então, assim, não adianta o cara vender milhões todo mês, mas ele não conseguir entregar aquilo que ele está vendendo. E a Veltek, ela vem para agregar isso. Trazer velocidade, qualidade, tudo isso é processo produtivo. Eu até pedi para o Alexandre, se não tinha um espaço para eu passar uma semana lá trabalhando em Búzios, mas... Nada mal, né? Me importou. Falou lá, ainda não. Eu falei, não, mas eu espero, em algum momento, vai ter um lugarzinho, uma semaninha, para eu passar trabalhando só em Búzios. Ainda não. A Débora, que falou também sobre o software, né? O software faz as ferramentas que ele possui do mundo. Já sabemos que ele é o melhor do mundo. Eu falei, é porque eu falo bastante, fez. É o melhor do mundo. Eu vou até, nesse sentido, acho que o pessoal está querendo até ver um pouquinho mais do software. Eu vou, então, deixar vocês, que são os especialistas aí, falarem um pouquinho das ferramentas, né? E eu vou, inclusive, nessa tocada de tecnologia, eu tenho agora também uma reunião com o pessoal lá de fora, lá da Jack, para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente está trazendo de tecnologia, conversar com eles, para daí a gente pular as ações para o mercado aqui. Então, vou, deixo aqui o meu muito obrigado a todos que estão participando. Conheçam um pouquinho mais das ferramentas que a Maís e o Maicon vão dar uma escala para vocês. E dizer que a Veltag está de portas abertas para todos vocês, para a gente construir junto esse passo a passo em direção ao desenvolvimento da indústria têxtil e de confecção no Brasil. Beleza, pessoal? Maís e Maicon, obrigado. Obrigada por ter aceitado o convite aí. Que bom que você veio aí para conversar um pouquinho com a gente. Agradeço mesmo de todo o coração, tá bom? Obrigadão. Boa reunião lá. Valeu, pessoal. Boa reunião para vocês aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.